Beleza pessoal, então nós fizemos o que? Até nos últimos vídeos, fizemos uma brincadeirinha com as rotas, criamos um server utilizando o JavaScript puro, então estamos entendendo como funciona a essência da coisa, porém na prática nós vamos utilizar o Express, um framework bacana que nos ajuda, uma biblioteca bacana, que nos ajuda com uma série de funcionalidades. Eu vou começar falando, por exemplo, como que nós faríamos a mesma coisa que nós fizemos aqui, ou seja, como que a gente faz para criar um servidor, para estabelecer uma porta, disponibilizar as rotas que nós já tínhamos criado aqui, por exemplo, eu criei aqui uma rota de API, uma rota de API de bananas e aqui a raiz. A partir de agora vamos começar a colocar coisas mais interessantes. Então, primeira coisa, vamos entrar aqui no site do Express, então você digita aí expressjs.com, vamos olhar aqui, fica à vontade para dar uma olhada no site, assistir os vídeos introdutórios, então assim, tem bastante coisa para falar sobre o Express. Então, para agora eu vou ir simplificando, vou simplificando a ideia, vou incorporando o nosso projeto, e eu não vou fazer uma aula teórica inteira do Express primeiro, eu vou mostrando na prática e você já vai entendendo onde que de fato ele vai sendo aplicado no nosso projeto, ou em nossos projetos. Beleza? Mas eu super recomendo você assistir os materiais disponíveis aqui no próprio site deles. Então vamos começando aqui, provavelmente se você digitou aqui ele vai te levar para o site em português, eu tirei o PT-BR, pus e deixei na raiz, só para a gente já ir vendo na versão original dele aqui, na versão em inglês, tá? Então no Get Started, ele mostra aqui algumas coisas, né? Tipo assim, como instanciar o projeto, como carregar o projeto no seu projeto atual, ou criar um projeto novo. No nosso caso, nós já temos um projeto, no caso não precisamos criar ele novamente, nós já fizemos esses passos aqui de criar o mkdir, entrar, npm init para criar aquele arquivo json, aqui ele fala o nome do arquivo, vai dando um enter, né? Aquele processo de criação normal, tá? E aqui ele fala como que você instala ele no seu, como dependência do seu projeto. Então nós vamos começar por aqui, tá? Então, o comando vai ser npm install, e-express, traço, traço, save. Então vamos fazendo isso aqui, npm install, npm install, aí express, aí traço, traço, save, e beleza, e aguardar o download. Ok, no meu finalizou aqui o download, então nós vamos ter aqui, se você olhar aqui dentro do pack de json, você vai ter aqui o express, tá? A versão que nós estamos utilizando durante esse curso, e com isso nós já estamos habilitados a usar. Provavelmente ele já baixou aqui dentro, né? Aqui dentro ele já disponibilizou para nós. E nós já podemos fazer o uso aí do express. Então deixa eu fechar aqui, close all, fechei tudo, tá? Então só lembrando aqui, temos esse pack de json, nosso arquivo principal. Nós criamos dois scripts aqui, um de desenvolvimento para utilizar o nodemon, e um que vai ser o de implantação, sem o nodemon, tá? Então para rodar esse script, a gente faz o script dev, então a gente faz aqui o npm run dev, nós criamos esse atalho, que vai fazer a execução do nodemon server. Está aqui o nosso arquivinho server com nativo, com o javascript nativo, tá? Node.js nativo, sem nenhum uso aí da biblioteca externa. Então até então a gente só tínhamos, nós só tínhamos usados esses três, esses três objetos nativos, o http, o file system e o path. E agora eu vou criar um novo server, eu vou deixar esse server quietinho aqui, tá? Eu vou criar um novo server, que vai ser o nosso server com o express. Então eu vou cancelar, ctrl-c, ctrl-c, tá? Duas vezes aqui, ele cancelou. Vou fechar esse meu serverzinho, vou renomear ele, vou dar um rename nele, vou chamar ele de server nativo, tá bom? Só para deixar ele aqui como exemplo para você. E vou criar um novo server. Então server.js. Então está aqui. Beleza, então vamos começar a brincar com o express. Primeira coisa, vamos tentar fazer o seguinte, eu vou deixar o server nativo de lado, aqui, paralelo, só para a gente poder visualizar ele aqui, tá bom? Então ficou assim, ó. O meu server novo e aqui o meu server nativo, tá? O que eu quero é apenas fazer os passos básicos aqui de criação de um servidor. Então primeiro vamos olhar aqui no site, vamos procurar aqui no get started, aqui um hello world. Como faz um hello world no express, né? Então primeira coisa, olha só, eu vou importar o express, tá? Então vou criar aqui uma variável chamada express, no caso aqui uma constante. Uma vez instanciado esse objeto ou carregado, eu não vou modificar mais a referência dele. Instancio, ou seja, chama essa função que me traz aqui uma instância. Então eu tenho esse app e uma série de métodos disponíveis para que eu posso utilizar. E disponibiliza a porta. Então vamos fazer isso rapidamente aqui no código, tá? Const. Aí, express. Aqui, ó. Express. Você pode até copiar se você quiser. Eu gosto de fazer, tranquilo. Não tenho muita pressa. Que assim eu vou também entendendo, memorizando, um pouquinho de código, apesar do que não é tão necessário memorizar. mais entender a lógica da coisa, tá? Aqui é a constante. Isso vai pegando, fazendo com que você tenha afinidade com a linguagem, com a tecnologia, né? Então eu criei aqui um app, tá vendo? Recebe express. Estou fazendo exatamente aquilo ali. E instanciei. Você pode ir adiantando aí. E aqui, const port. Tá aqui. Beleza? A porta vai ser a 3 mil também. Estou definindo aqui, tá bom? Então eu fiz. Fiz o require, tá? Fiz o load dele, carreguei. Criei uma constante chamada app. Tá aqui. Que ele simplesmente invoca aqui o express, carregando aqui a função, atribuindo aqui no app. Eu tenho que digitar certo. E a porta que eu defini, tá? Então, carregando, distanciando e definindo a porta. São os 3 passos básicos aqui. E aqui, a primeira coisa que é interessante é essa questão da declaração de rotas. Então, por baixo dos panos, o express, ele já embute, ele já encapsula aquela complexidade que nós já tínhamos fazendo ali. Que nós estávamos fazendo manualmente. Então, se você olhar aqui, eu tive que ler aqui o objeto request. Tá? E fazer comparação. If, dentro do meu objeto request, o URL for igual. E pesquisar, né? Perguntar, comparar. Na verdade, se eu estou naquela rota, eu faço isso. Se eu estou naquela outra rota, eu faço aquilo a outra. Tá? Então, eu tenho que fazer um trabalho manual de ficar fazendo esses ifs, esses tratamentos manualmente. Com o express, eu consigo fazer a declaração dessa rota. Tá? Então, é de forma mais declarativa. Então, aqui, eu também teria que pesquisar se o método é o método post, se o método é o método get. É que nós não aprofundamos aqui, porque não vai ser assim na prática. Isso aqui foi só para te dar uma ideia do que está por baixo dos panos. Você tem que ter essa noção. não adianta ficar só direto no express, porque também você não sabe o que está acontecendo, o que ele está resolvendo para você. Tá? Então, é interessante ter essa noção. Porém, nós vamos usar os recursos do express para facilitar a nossa vida. Então, nós temos aqui o app.get, .get, ou seja, requisições pelo método get que estiverem na rota slash, ou a barrinha, raiz, tá vendo? Vão executar essa segunda, essa seguinte function aqui. Tá? Então, foi declarada aqui uma arrow function. Então, o segundo parâmetro é uma function. Você poderia pôr uma function aqui se você quisesse. Tá? Desse jeito. Ele tem aqui um rec e tem aqui um resp, né? De response, vamos chamar assim. Um rec e um res. e aqui eu faço o que eu quiser dentro dessa function. Tá ali. Então, nesse caso dele, o que ele fez? Ele fez um res.send. Ele fez assim, res.send e enviou isso para o browser dizendo hello, hello world. É o famoso, né? Olá, mundo. Beleza. Então, com isso daqui, nós já teríamos que, já teria que funcionar. Eu usei a sintaxe antiga só para ter o primeiro contato e já vou trocar para a arrow function. Tá? E aqui, para cadastrar a porta, ele também chama app. Escuta a porta tal para mim, tá? A porta que nós definimos ali em cima. Então, tudo é baseado nesse app. App, escuta, listen. E aqui eu defino qual que é a porta. Porta, port, ok. E qual é a função que vai responder a esse listen? Que vai dar o callback. Então, ele dá uma mensagem aqui dizendo que a porta rodando no endereço tal, tá? igual no outro. Então, a gente também tinha essa mensagem aqui, né? Console.log. Eu vou até copiar daqui. Olha só. Essa aqui é a mesma mensagem que nós já tínhamos feito no outro. Tá? Aqui já estava na function arrow function. Estava assim. Bonitinho. Olha lá. Eu defini uma arrow function. O que também poderia ser uma função, visualmente falando, mais simples assim. Beleza. Assim. Dessa forma. Tá? Não estou retrocedendo. Só estou mostrando a origem das coisas. Tá ok? Na prática, nós vamos mudar. Nós vamos usar arrow function. Tá bom? E aqui ele está dizendo localhost. Ele deixou fixo, né? O nosso estava, foi declarada uma variável, tá? Hostname aqui. Pode ser também. Mas eu vou deixar assim. Localhost. Pronto. Tá ali. E a porta que nós definimos. Ok. Então, vamos rodar esse projeto agora. Vamos dar o meu node npm run dev, que também continua sendo server porque eu modifiquei o nome para server nativo. Npm run dev, ele vem aqui e roda o dev, o nodemon no server, que é o nosso novo arquivo utilizando aí o express. Ok? Então, rodando aqui, temos ali, subindo localhost, segura no clique, exibe, dá um hello world para nós aqui. Então, tudo certo utilizando express. Um número de linhas mais simplificado. Uma declaração automática aqui do slash, sem a necessidade de fazer if, sem necessidade de perguntar se é método get, porque as requisições elas têm basicamente os seguintes métodos. Então, os métodos, nós temos vários métodos HTTP, então só fazendo uma revisão aqui, nós temos aqui o client, o nosso cliente, e nós temos aqui o nosso server, só fazendo essa noção aqui antes, recapitulando aqui. Então, o client, o que ele faz? ele faz requisições para o servidor, então nós montamos aqui o request, tá? Então, o que é um request? Um request nada mais é que um pacote contendo um cabeçalho e um body, tá? A estrutura parecida com o HTML, mas não é HTML, aqui nós estamos falando de um pacote HTTP, tá? Ou seja, todos os dados do cliente, navegador, IP, e o conteúdo que esse cliente está levando para esse servidor, tá requisitando para o servidor, está dentro dessa embalagem, imagina isso aqui como uma embalagem, tá? Então, chegou para você aqui uma carta lá para o servidor, uma cartinha dizendo, ó, eu quero isso, tá? Por favor, me dá uma imagem, me dá uma lista de produtos, em JSON, me dá tudo isso, tá? Então, você pede, como diz, request, uma requisição, e o servidor te dá uma response, tá? Ou ele pode negar, nesse response tem as informações da resposta dele, tá? Ele pode falar, ah, não vou te dar, você não sei quem é você, se identifique, autentique, ou toma aqui o que você pediu, então ele também coloca, ele também tem aqui um cabeçalho, também tem um body, ele devolve para você esse pacotezinho aí com a resposta que você pediu, tá? Então, essa comunicação de request e response, ele chama de HTTP, eu utilizo o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, ele está fazendo um protocolo de transferência de hipertexto, tá? Esse texto organizado, esses cabeçalhos, e aqui dentro do body da requisição, você manda dados em formato JSON, você pode mandar dados em formato query string, entre outros, né, parâmetros, dados de cabeçalho, autenticação, então ele é muito organizado, muito estruturado, para que você possa se comunicar de forma eficiente com o API, nosso servidor, então do lado de cá nós temos o nosso Node.js, que está aqui quietinho, e ele vai estar respondendo aí também em formato de pacote. Então, essa comunicação, esses requests, a gente divide em vários métodos, tá? Então, nós temos uma lista de métodos aí para falar, mas vamos falar aqui, do GET, existe o método GET, existe o método HEAD também, um método chamado HEAD, que é muito parecido com o método GET, mas só para extrair dados da, de uma seção específica, que é o status, mas não vamos entrar em detalhes agora, o método POST, o método PUT, o DELETE, tá? Esses aqui são os mais comuns, nós temos um chamado CONNECT, também, e temos o método OPTIONS, estou tentando lembrar aqui, os mais básicos, e o TRACE, tá? Então, tem mais, mas assim, o que nós vamos usar mais mesmo, para agora, é o GET, o POST, o PUT, o DELETE, tá? São os mais usados para esse primeiro momento, tá? Então, o que o GET faz? Quando você faz um request passando o método GET, o que é o método? Você está dizendo ali um verbo, HTTP, passando para ele o que você quer, isso vai ajudar na comunicação, na sua intenção com o servidor, você fala assim, ó, eu quero trazer alguma coisa, eu estou pedindo uma resposta que seja dados, conteúdo, por exemplo, eu quero uma lista de produtos, então vai chegar como resposta para você uma lista de produtos, num formato JSON, por exemplo, tá? Eu quero enviar dados, eu tenho aqui um cadáver de cliente, eu quero enviar dados, POST, então você está enviando dados para o servidor, tá? Você está mandando uma série de dados e você quer que o servidor salve, armazena, persista isso, beleza, PUT, remover uma imagem, quero remover algum conteúdo da minha aplicação na API, ok, então utiliza aí o delete, beleza, então esses aqui são os métodos, tá? Então nós vamos ter rotas utilizando o método GET, rotas utilizando o método POST, rota utilizando o método PUT, rota, delete, etc, tá? Esses métodos é mais a intenção, né, são os verbos HTTP, tá? Mais a intenção do que você quer fazer e as rotas são os caminhos, tá ok? Por exemplo, eu posso fazer assim, eu vou criar várias rotas GET, ou seja, eu quero uma lista de produtos, você vai, vou pôr no cantinho aqui, tá? As rotas, eu quero uma lista de produtos, por exemplo, eu quero uma lista de clientes, eu quero uma lista de, eu quero um dado específico de um cliente, eu quero passar aqui, um cliente com o ID número 10, eu quero que você traga, eu quero que você traga um produto específico, com o ID número 1, por exemplo, tá? Então você vai ter várias rotas, todas essas rotas, por exemplo, estão vinculadas com o método HTTP GET, tá? Ou com o verbo GET, então você fala que o GET é a intenção de trazer, de obter alguma coisa da API, tá? Você pode ter várias rotas, do tipo POST, também, por exemplo, eu vou ter aqui um POST para cadastrar os meus produtos, mesma coisa, tá? Perceba que essa rota e essa rota tem a mesma, tem o mesmo, a mesma aparência, Tem o mesmo nome, parece que é o mesmo caminho, de fato, tem o mesmo nome, porém, o fato dela estar ligada a um verbo diferente, a um método HTTP diferente, então ele vai ser executado de uma forma totalmente independente, tá? Esse cara e esse não conflitam, o que você não pode é ter duas rotas com o mesmo nome, utilizando o mesmo verbo HTTP, aí fica difícil, se tiver outra chamada produtos aqui, pelo GET, outra GET produto, fica difícil, qual das duas que eu tenho que chamar, tá? Então tem que ter diferenciação, então não dá, então você pode utilizar rotas com os mesmos nomes, desde que elas estejam aí com métodos HTTP diferentes, ok? Então essa aí é que é a ideia, e aí nós temos o Express para nos ajudar nisso, então quando eu falei aqui no Express, eu falei aqui, GET slash, eu criei uma rota, chamado barra, e falei pelo método GET, ou seja, basta você fazer uma requisição simples, quando você vem aqui no navegador, e digita, qualquer coisa, barra, qualquer coisa, essa requisição por padrão, é uma requisição por método GET, tá? Por método POST, você teria que fazer uma modificação no protocolo, toda requisição aqui na URL, por padrão, já é por método GET, você está pedindo alguma coisa para a API, ok? Essa revisãozinha básica aí, e aí nos próximos módulos, nos próximos vídeos, a gente já vai continuando trabalhando, criando mais rotas aí, e gerenciando melhor nessa aplicação, beleza? Te vejo aí nos próximos vídeos.